Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, porque milhares de crianças já passaram pelos espaços de atendimento e proteção da aldeia da fraternidade. E a aldeia da fraternidade comemora 50 anos neste domingo. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história desta entidade que atualmente atende 300 crianças. Almoço, música, teatro, danças, oficinas, fuxicos, circo e muitas outras atrações e atividades estão previstas para esta festa. Nós estamos recebendo hoje o vice-presidente do Conselho Executivo da Aldeia da Fraternidade, Doutro Garcia. Boa noite, seja bem-vindo, Doutro. Tudo bom, Maribel? Desses 50 anos, pelo que tu me contavas, tu já tem uma boa parcela de contribuição. Podia resgatar um pouquinho a história da aldeia? Podemos, sim. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer pela audiência e mandar um beijo para a Lelei, nossa amiga, né? Ela tem parte nisso também. Sim, muita gente tem parte nisso, a Lelei é que xixi todos têm. É muito equívoco, né? É verdade. Mas a aldeia, eu poderia dizer que ela tem duas fases importantes. Uma fase original, quando ela foi criada para atender um público bem específico, que eram crianças sem famílias biológicas, e assim permaneceu até a década de 90, acolhendo crianças em núcleos chamados Famílias, SOS. Quando, então, surgiu o Estatuto da Criança e Adolescente, a instituição teve que se reordenar, porque a metodologia utilizada pelas aldeias SOS não era compatível com a proposta do ECA. Então, a aldeia passou a fazer um trabalho preventivo ao abandono infantil. Em vez de atender o problema já da sociedade, que é Crianças Sem Família Biológica, passou a trabalhar na prevenção, ajudando famílias com muito potencial de desestruturação, e em seguida, talvez, abandonando seus filhos, né? Para atender preventivamente essas crianças em núcleos maiores agora, né? De 300 crianças na unidade da Zona Sul. Então, essa média de 300 crianças é atual. Antigamente era um núcleo bem menor, era a menor? É, porque como tem... O que era a média de atendimento? Nós tínhamos 100 crianças adotadas, né? Que hoje são adultos. Eram casas-lares, era o que a gente chamava de casas-lares. Eu lembro, né? Eram famílias de 12 filhos, amados do sexo, mamãe social, uma referência única, afetiva, para acolher aquela... E para que elas chamassem de mãe aquela pessoa, né? Foi um trabalho muito bacana, e o bacana disso aí, tudo nessa avaliação de 50 anos, é que a antepenúltima, as duas antepenúltimas gestões da aldeia foram de filhos da instituição. Olha, que bacana! O Pedro Padilha foi presidente, depois o Luiz Fernando Carvalho foi presidente também. Hoje nós temos o Fedrizi, que é o empresário, que está na presidência da aldeia, né? Já foi presidente aqui da Fundação TVE, publicitária. E isso até é interessante se ressaltar, porque não é comum a entidade do terceiro setor, do perfil da nossa e outras equivalentes, terem na presidência uma pessoa empresária, o hiperocupado, como ele é talentosíssimo, né? Então, esse desenho do terceiro setor, que a gente há 50 anos vivencia, né? Não é igual ao das empresas. Por exemplo, o Sebrae divulgou esses dias que a cada 10 empresas que são criadas, 8 em 2 anos fecham. A aldeia tem 50 anos. E assim como a aldeia, outras centenas de instituições esparramadas pelo Estado todo, tem 13 mil instituições registradas aqui no Estado, né? Também tem esse tipo de vida de riqueza, né? Doutor, para a gente ilustrar um pouquinho, para não ficar só no papo, eu tenho que te perguntar muitas coisas, mas a gente só quer conferir um vídeo que foi feito para a campanha de Natal do ano passado, da aldeia, foi da campanha de Natal do ano passado, mas para vocês verem um pouco do espírito de como funciona a aldeia. Vamos acompanhar. Aplausos 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 Amém. A festa dos 50 anos e as atividades da Aldeia da Fraternidade, assunto do programa de hoje, nós estamos recebendo o vice-presidente do Conselho Executivo da Aldeia da Fraternidade, o Doutro Garcia. A aldeia, ela já tem uma tradição na Zona Sul de Porto Alegre, ela sempre teve esse endereço, né? Qual é o endereço mesmo? A dona Paulina, no pezinho do Morro do Osso, quem vai para Ipanema, no que passar aquela praça das igrejas, entra na primeira sinaleira de conversão à esquerda após o McDonald's ali, segunda rua direita, está dentro, no final da rua. E atende as crianças desta região, basicamente. Isso, isso. O entorno ali, que inclusive faltam vagas, né? Eu imagino. Tem uma demanda bem maior do que a gente pode atender, porque os convênios são restritos, né? E tem possibilidade de se desenvolver, de aumentar, de receber mais... Essas demandas que a gente tem que fazer via orçamento participativo, via região, né? São sempre lentas, não tão rápidas quanto deveriam ser, de acordo com a demanda que está ali necessitando, né? Mas a gente está sempre mostrando com números que precisamos ter mais vagas, né? E lutar para... O trabalho voluntário, como é que se dá o trabalho na aldeia? Quem atua na aldeia? Tem funcionários, mas tem também um voluntariado que é muito grande. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Isso, acho que até vale a pena a gente destacar aqui nesse momento, né, de festa para a aldeia, o papel importante dos servidores da instituição, que muito mais do que funcionários, eles destinam tempo, seu voluntário, para fazer coisas como essa festa e outras tantas mais, né? Então, mas além dos nossos servidores, que eu agradeceria desde já o empenho que fizeram para que essa festa seja muito linda do mês que vem, eu diria que o voluntariado que se aproximou da aldeia nesses últimos meses foi impressionante, né? Empresas e pessoas... Isso foi uma festa, né? Desculpe te interromper, mas foi uma... Foi a festa de Natal do ano passado, não? Ali são festas especiais. Dia da família, tem o dia da criança, tem o dia da Semana da Independência, tem... Todos os momentos a gente marca com algumas fotos, né? Então, tínhamos uma coletânea de algumas... Isso aí era época de carnaval. Mas tu falavas do voluntariado, assim, a gente só para que as pessoas vão vendo as fotos ali... Sem o voluntariado, seria impossível de instituições como a aldeia se manterem com esse nível de atendimento, né? São pessoas especiais que exercitam a sua cidadania, né, que é o programa, né, com um trabalho sistemático, mas não um diário, né? Uma vez por semana, num dia determinado, para poder fazer aquela coisa que elas se propuseram, né? Então, eu queria dizer que nesses últimos meses, o motivo dos 50 anos trouxe muita gente. A fanpage da instituição, o site que foi colocado de volta no ar agora há pouco, são instrumentos novos de comunicação, de novas mídias, que a gente não tem ideia. Às vezes tu dispara um pedido num crowdsourcing. Queremos uma máquina de nova roupa. Em questão de horas, tu tem uma máquina de nova roupa lá dentro da instituição, né? Tu tem muitas ferramentas hoje que agilizam bastante as instituições, aquelas que conseguiram sintonizar com essas tecnologias. E os voluntários, quem gostaria de se integrar, que tipo de trabalho pode ser realizado? Ah, nós vamos ter, eu acho, um telefone na tela, né? Mas eu vou antecipar aqui o nosso número-chave para fazer contato telefônico, é o 3268-3313. 3268-3313. Ou entra na própria página da aldeia, que se chama aldeia da fraternidade, né? É ponto org ponto BR. E tem lá também o Facebook também, tem muita informação bacana. Mas para conhecer melhor a aldeia tem que ir na festa, né? Poxa, é legal. Vamos falar da festa, então, que começa. É todo domingo, Doutor? Vai ser das 11h da manhã até as 5h da tarde. Então, confirmadas as presenças de pessoas, empresários, homens públicos, o prefeito Fortunato confirmou a presença também, secretários de Estado também confirmaram, o secretário Lara confirmou a presença, né? O Fabiano está estudando a possibilidade, né? Então, vão ter pessoas... Com a criançada toda brincando, com atividades? Toda a criançada, vai ter cavalos da Brigada Militar, que vão ficar passeando ao passo, né? Para as crianças andarem pouca vala. Vai ter cães amestrados também da Brigada, vai ter a bandinha, vai ter um DJ fazendo o jampou, fazendo uma agitação lá no dia. Vai ter um grupo de pessoas que tem um movimento espontâneo, chamado Nossa Vizinhança, que vai estar grafitando todos os muros e paredes, simultaneamente, das 11h até as 5h. Muito voluntário que vão levar seu pincel, sua bandeja, sua tinta, seu spray e fazer uma coisa... Nós vamos vestir a aldeia de... Vai ter um outdoor também de uma empresa famosa aqui da Capital, que vai colocar lá na frente. E na cidade também, um outdoor bacana, esse mesmo outdoor vai ter reproduzido, né? A Happy House, que é uma empresa de comunicação interna, também adesivou toda a instituição. Quem quiser chegar, o que é necessário? Tem que levar o quê? Uma bandeja de docinhos? Um bolo? Quem quiser levar um salgadinho, um docinho, pra gente colocar numa grande mesa lá e socializar com todos que estarão presentes, será bem-vindo, né? Então, bocas pra comer não vão faltar, né? Claro. Sim, todo mundo que vai vai querer confraternizar também, então pode levar lá mesmo um docinho, um bolo. A Curisana vai ter bolinha de... piscina de bolinha, vai ter cama elástica, vai ter perna de pau, vai ter slackline, vai ter oficina de artesanato em arame, de contação de histórias. É um dia inteiro de agitação. Tu falaste da família, normalmente as crianças que estão lá, que estão vinculadas, vão com a família. Isso, isso. A família é estendida, né? Vai vó, vai tio, vai a mãe, primos, irmãos, né? Então, é uma festa pra comunidade, em primeiro lugar. Muitas pessoas que moravam ali ao lado da aldeia não sabiam que tinha um trabalho que poderia ser participativo, assim. Então, tem moradores que agora, com os 50 anos, estão dizendo, poxa, eu poderia, então, colaborar mais de perto. Que nosso vizinho. Então, tem moradores, por exemplo, que deram mudas de árvore pra nos colocarmos num canteiro que foi recuperado. Deram tinta pra gente pintar os muros da instituição também. Olha que bacana. É uma integração muito bacana da comunidade, do entorno, né? Então, uma grande festa na Zona Sul de Porto Alegre, a partir das 11 da manhã, na Rua Dona Paulina, número... 700. 700. Final da rua. Bem no final da rua, a aldeia da fraternidade, foi comentando, 50 anos. Que bacana, né? Doutor, parabéns aí por todo o trabalho que vocês realizam. Obrigada pela presença hoje aqui, que seja uma festa bem bacana. O tempo promete, né? Promete. Vai ser bem bacana. Então, tá. Obrigada, então, e até lá, até a festa. Agradeço. E nós agradecemos, é claro, como sempre, a sua audiência, a sua companhia. Fica aí a sugestão pra domingo, a festa lá na aldeia da fraternidade. E desejamos uma boa noite, bom fim de semana. Até segunda-feira. E aí 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 Obrigado. Olha aí, Beguilherme. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim? Não, aqui está... É, o meu também não está... Você está falando do meu cabelo, eu estava preso hoje. Estou tentando copiar. Já saiu, já saiu. Um pouquinho mais para dentro. Você não vê o filme do ponto que está aparecendo? Para aqui. Estou certinho, mas não. 49 pessoas foram indiciadas e sete empresas do setor podem ter as atividades suspensas. Eu achei, é Deus de mil, mas...